Oi pessoal, aqui mais um capítulo, vamos jogar contra o Everton, não gostei da estratégia da sua partida, que nos deu um empate porcaria. Vamos colocar o time, o time oficial mesmo aqui pra jogar, o Munir também jogou mal, o time inteiro tem uma partida nada decente, não muito decente, o Gabriel Jesus vem pra filmar, eu vou deixar de qualquer jeito o Munir pra jogar, já que ele é muito rápido, joga demais o menininho. E o Correa não foi contratado, então eu tava errado, pessoal, culpa é que eu esqueci. Quero ver se alguém que me dá uma raiva, que ninguém tem que pegar e postar os meus jogadores, e eu preciso, meu, que eu tenho, eu não posso ficar fazendo 10 mil trocas por partida, o que a gente pode fazer é 3, se me cesse no futuro, tipo, então é melhor eu poder fazer umas 10, né? Não, 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 não Não consegue ficar mais quinze minutos, isso acontece nos meus dois canais Eu tenho que separar os vídeos O problema é que eu deixo separar os vídeos Não é fácil, demais Mas eu deixo separar os vídeos porque é melhor que eu não tenho que demorar a atualizar os programas e tudo E com isso eu sou a Gavata no Youtube Então é bem mais moleza fazer o outro E ainda mais fazer teste demais pra ter duas partes, é muito chato Olá pessoal, e agora, e agora, e agora também de... Goeu, 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 goeu Calma, eu vou dar calma pessoal Olha o Everton puxando Obviamente eu sou ruim Os partidos, eu não vou ficar na calma pessoal, eu quero fazer gol Não aguento um outro 0x0 Ainda mais eu sei que o Everton te me retorqueando Por que eu não tô conseguindo fazer meu libre? Cara, eu não entendo que quando eu gravo com vocês eu jogo tão... Nossa, o ridículo Jogo ridículo na mente com vocês Ai do céu Que porcaria Ah, não foi nem empate, foi perca! Comentei se acabou de vergonha que a gente perdeu porque estão pardas Ai, que humilhação Ok Ok Boa, Haas! Haas! E o Haas puxa o quanto ataque ruim! Que quanto ataque ruim! Que quanto ataque ruim! Cuidado, devolviu agora Fantástico Acredito Que merda O referido já tem um nome mais que apontar em sua tarjeta amarilla Amonestado, o jogador Ok Um cara com seu catamarelo Cuxi Ok, 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 agora eu Vamos para o escuta-taque Munir Munir, 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 munir Munir, vamos, vamos O cara não sai da minha frente Que isso, meu Desde quando no Fifa tem zaga que marca bem Só no Fifa mesmo, zaga que marca bem Porque no PES não tem isso, meu Que? Que? Não, não foi pênalti Beleza Ai, sem foder Que isso? Isso não é um só passe Ah, claro que o Alex vai se tomar na partida depois, né? Coisas com as paradas assim Paradinhas aí, né? Paradas que eu tenho paradas Que que eu tô fazendo? Que que... Que que é isso, filho? Que que é isso? Tom Cleverly Perde a pelota com o rival E pessoal, se vocês me chamam de ruim Tudo Olha, coloca teu negócio Teu nome de... Teu nome de... Teu nome de... De Playstation Pra... Pra eu ver Ah, só Deve ser um praxido Tá? Eu não quero que ninguém fique pensando que eu Que eu sou... Que eu sou horrível, tá? Só me convida... Pa... Pa... De... Lukaku Joga como se joga Joga como se joga Joga-se como se joga Ai, tô falando alt demais Não joga como se joga Ataque, recebe apoio Que eu não... Ah, vamos jogar sério Guarda calma Eu não entendo o que que me acontece Que eu não acredito que eu tô afundando um sítio no outro na fase Vamos precisar ganhar essa champa pra eu não ser despedido Que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, Lukaku Não, 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 não Yes! Nossa, e quase... Quase abriu pra cá Quase Mentira Ai, qual que é o problema desses setanados que não conseguem passar de uma... De um filho da mãe de... Qual que é o nome da defesa do... O Agüero se machucou O Agüero se machucou Acabou! Acabou! Eu não acredito que eles machucaram a agüero E que a bola é deles Vão se ferrar Ai, que raiva! Que raiva! Primeira oportunidade boa da partida E aí, galera, vou citar o vídeo em duas vezes Volta aí, pessoal Ah... Mais um vídeo aqui Não continua Não é mais um vídeo Mais um vídeo Ai, falei de novo Aqui Sua alvo Vamo lá, vamo lá Que... Não! Cada uma Ah... Que? Aqui 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 Tu rei, pessoal É tu rei É tu rei da loja Ger-son Ó, falar Verdade, pessoal Sabe como que eu jogo? Eu me euxago Que nem o Fifa Só que eu não gosto de se diz É só Olha, eu vou jogar que nem eles Fico esperando o caminho Esperando um erro deles Só aguardando agora Mas eu Eu só jogo assim quando eu jogo O app só Que eu sei que as pessoas não falham Que me esquece do Quando jogam CPU é que eles não falham Demais defensivamente Que nem a gente Então é impossível marcar gol Olha só Olha só Olha só Faz um chute horrível Olha eu vou te falar Sabe o que significa? Nada Nossa o que eu to falando pessoal Eu não to me concentrando Estou escutando uma música altíssima Que não me deixa concentrar Que aí David Silva? Ai eu to com dor de cabeça Que aí Sabaleta? Que aí Gabigol? Que isso Gabigol? Tom Cleverley Ai 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 Acabei me estressando De se eu bem empatar de novo Vou perder Pior se perder E quando a razão de jogar E quando a razão de jogar ao futebol Mario é pelear por o título Pois se desfruta mais E dá claro De vai, de vai, de vai Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Tenho que Que vai Sififa Que isso? Vai Sififa Alguém é o outro do ataque Já põe isso aqui? Olha eles acertaram um passe Todo mundo diz Uuuuh Melhor do mundo Que Acertar um passe Nesse time Épico Ai que 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 bom que o Rao salvou Né Ok Silêncio Porque eu estou desconcentrado Pessoal Ok Vamos lá Não entendo Por que Que eu não abro o caminho Nessa porcaria Caiu Caiu Foi na bola Juiz Esfuça ele Pô Fingível Aí está o centro O portero que saiu a buscar Essa pelota Ah se o Sabaleta não pegar isso Obrigado Que o que Agora é agora Passe bonito Para esse Telo Nunca achei que conseguiria fazer Um passe Nesses Eu não acredito Eu não acredito Que saiu Faz chute Nesses Acredito Como que eu não vi O Kevin É agora Que falta Juiz Aonde que você viu Isso Juizão Do gato Meu Juizão Maluco Que isso É tarado Já deu para ver Quando eu estou estressada É só Eu não devia ter feito Esse segundo vídeo Eu devia ter Deixado fazer depois E daí ganhar De 5 a 0 Não estou jogando bem Pênalti Yes Yes É pênalti Finalmente Finalmente Juiz Não dá nem cartão Sério Gol É 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 gol Me grava aí Com a câmera Meu Me grava Todo mundo vai festejar Meu Todo mundo Realmente Agora vamos fazendo Trocas Eu acho que está morrendo Depois da partida Das partidas Bom Isso é história do termos Pessoal Todo mundo É História do termos Pessoal Mas agora eu me pergunto O que vai acontecer Com essa Acabei de chegar Os melhores jogadores Deles No ataque E no meio Compo Isso Nossa Eu podia ter feito O segundo gol Mas quis chutar direto Temos que irá Temos que irá Gabigol tá querendo fazer seu primeiro gol, mas o Gabigol tá querendo por essa fazer um gol, o Gabigol, o Gabi, o Gabigol, o Gabigol, o Gabigol, não, 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 isso. Só tem que aproveitar o contra-ataque! Gol! Gabigol! Gabigol! Gabigol, aproveita o contra-ataque! Ah, não é o Gabigol! Foi o que? Não, foi o Gabigol. Ah não, foi na defesa Foi de que, foi de que Também Também Gabigol ainda não fez seu primeiro gol Pelo time pessoal Tem que chorar Que feliz agora pessoal Com esses dois gols no último segundo Finalmente Também com Gabigol quase fez um golaço de primeira Isso aqui teria sido golaço Se você tinha acertado Mas na verdade Se eu tinha chutado talvez não fosse acerto Quando eu teria parado Como dá pra ver os centímetros que eles teriam parado Olha Aposta quanto que o melhor pra tirar seu nosso gol é Foi o talento Bom Só pra ter feito o gol Que na zaga Não é, ele está fechado Mais ou menos Eu até fiz uma coisinha na zaga Mas isso não é grande coisa Isso foi uma zaga normal Mas só foi pelo gol Fui fulto fuzil O cara que eu falei Hark O Sartre tem que ser na zaga Concordo Hark fica na zona da zaga Quem que se machucou? Quem? Quem? Eu não sei Algo eu Três meses Vamos ver Tô feliz que no primeiro No menos ter comprado Um atacante Bronze Ok pessoal O controle Tavou O controle Tavou Não sei o que fazer O controle Tavou Total E o Depay vai estar Para a partida Vai ter a estreia dele No time Oito semanas Sem o grill Meu Que felicidade Que felicidade Galera Oito semanas Sem o grill Nossa Eu nunca tinha Tão feliz Na minha vida Que felicidade Que felicidade Não acredito O jogo Eu não acredito Como eu quero esganar O cara Que teve a ideia De fazer esse jogo Ai do céu Ai do céu Pessoal Ai não acredito Eu não acredito Que grava Uma boa partida O time jogou Bem Pra caramba O time jogou Bem na segunda Não Tô mentindo O time jogou Mal Não Tô jogando mal Joguei tão mal Como na partida De perdão de um agão Tinha me sorte Pra caramba Vamos ver se é Grande partida Contra essa Justiça É a hora que Empatamos Contra o Atfor Ganhamos 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 Perdemos Empatamos Ganhamos Ganhamos É que a gente Não sai do lugar Pessoal Cada vez que a gente Tem oportunidade De subir Na tabela A gente Faz uma falha E desce Consegue subir Vamos Em Desce Éque думais Éית Você 40 Potra É 50 Kotra É Pelo Toma Estamos Com São Fe Es Vi ret steps Vis Gracias Todra fa